Olha onde nós estamos. Chegamos a uma da tarde em Santiago de Compostela. De Valença até aqui, quatro dias. Eu estou ótima, inteiraça, pronta para a próxima. Foram dias intensos, de muito calor, muito esforço, mas valeu demais, demais, demais. Olha, agora nós vamos descansar, para depois poder apreciar a cidade. Quais as dificuldades que enfrentaram? O calor, né? O calor foi realmente, assim, muito forte, muito forte. Porque marcava, sei lá, 32, 33. Só que como há muitos trechos com alcatrão, com asfalto, a temperatura aumenta, né? Do corpo aumenta. Você está com um calçado bem fechado, meia, tudo. Então, o corpo vai ficando muito quente, muito quente. E uma outra coisa que eu tinha lido muito a respeito, que haveria muitas fontes de águas para nós podermos beber, né? Colocar, repor água. E não foi bem isso que nós encontramos. Encontramos muitas fontes, muitas fontes de água. Porém, a maior parte tinha um aviso para não consumir. Então, eu pegava mais para molhar o corpo, porque beber seria arriscado. A outra foi realmente escolher a semana de feriado, né? De um feriado, assim, tão importante para eles. Porque nós pegamos as cidades mais calmas, né? Mais quietas. Acredito que pegando as cidades, né? Com as suas atividades normais e tal, seria mais alegre. Mas que foi bom de qualquer jeito. E, claro, a dificuldade maior para mim, no caso, foi a bolha. Porque ela apareceu, eu não senti nada, nada, nada. Nós paramos em Caldas Errei para molhar os pés, dar uma relaxada. E quando eu fui tirar meu calçado, pronto. Era enorme, enorme. Mas eu já tratei dela ali mesmo e falei, vamos embora. Não vou parar por causa disso. E não atrapalhou em nada, foi tudo bem. Tanto que dizem, não tem peregrino que não faça o caminho sem ter bolha. É muito difícil. Apesar que a minha colega não teve nenhuma. Olha, tá de parabéns. Onde comiam e onde dormiam no caminho? Como eu já falei, nós procurávamos restaurantes, lugares que tinham um aviso de menu peregrino. E esse menu peregrino constatava do quê? Uma entrada, um prato principal, uma bebida e uma sobremesa. Geralmente pratos, assim, ótimos, leves, né? Mas ao mesmo tempo tinham carboidrato e tal, para você aguentar bastante tempo sem ter fome, né? Então eram bons porque eles sustentavam mesmo, né? Café da manhã nós nunca tomamos, tá? Eu pelo menos saía já com água, comia uma barrinha de cereal, bem energética, e levava umas bolachas e uns amendoins junto comigo para se eu precisasse. À noite, quando chegávamos do dia cansadas, não tínhamos disposição para sair, nada. Então nós passávamos já em algum mercado, comprávamos alguma coisa, tomava banho, comia e tchau, dormir. Com relação a onde nós dormíamos, na nossa mochila nós levamos o saco-cama, mas o saco-cama era mais para uma situação de não encontrar aonde dormir, ou então ficar em albergue público. Só que nós reparamos que os albergues públicos, eles ficavam principalmente na entrada das cidades, e nós queríamos ficar mais no centro. Então, os dois lugares que nós ficamos, de albergue privado, foram excelentes. Olha, vou falar para vocês, não esperava que fossem dessa forma. Confortáveis, eram beliches com roupa de cama, com tomada para carregar o telemóvel, banheiros impecáveis, e um deles até a toalha era oferecida. Então, assim, não temos o que falar. Foi a melhor surpresa dessa viagem, os albergues privados. Eu ainda vou fazer um vídeo só com dicas sobre o caminho de Santiago, porque já me pediram isso, e eu acho que é interessante deixar aqui para quem se interessar em fazer. Que tipo de pisos onde caminharam? Foi de tudo. Muito alcatrão. Então, nós andamos por muitas cidades, por dentro das cidades, vilarejos, entre casas e tudo mais. Terra, terra batida. Em vários trechos de subir e descida era terra com pedrinhas, então tinha que tomar o maior cuidado para não escorregar. E também no meio dos bosques. Aí, gravetos, foi a melhor parte, por sinal, porque era muito gostoso. Pedras também, caminhos de pedras, como vocês estão vendo nas fotos. Enfim, foi bem diversificado, tá? E também com sobe e desce de tudo quanto é jeito. E os carimbos? Como era a regra para carimbar todos os dias? Com relação aos carimbos, o que acontece? Para você fazer o caminho, você tem que ter esta credencial, tá? E uma das obrigações que você tem, todos os dias você tem que ter pelo menos dois carimbos na sua credencial, certo? Porque quando você chegar a Santiago, para receber a compostela, eles vão conferir quantos dias e quantos carimbos você tem. E aí sim você vai receber o certificado e a compostela, tá bom? Então, por onde nós passávamos, nós procurávamos lugares para carimbar. E quais eram esses lugares? Igrejas, mercados, lojas de turismo, hotéis, albergues, enfim. Vários lugares você entrava, ou tinha uma pessoa com carimbo, ou já estava lá o carimbo, era só você chegar e carimbar, tá bom? Então, isso assim é importante, porque senão, nada feito. O que levou e não usou? E você sentiu falta de alguma coisa? Não usei o saco cama, não usei o poncho de chuva, o repelente, não tive problema nenhum, apesar do calor, nada, nada, nada. A lanterna também não precisou, porque os beliches eram bem reservadinhos, não tinha problema nenhum usar o telemóvel. E meu caderno de anotações, eu levei, mas acho que assim, não deu para escrever nada. Eu chegava tão morta no dia que eu falei, não, deixa eu guardar tudo aqui, depois eu coloco em um vídeo, tá? Então, não usei. Agora, senti falta de alguma coisa? Não. A questão de roupas, alimentos, foi tudo muito acertado. Acertado. Não tive problema com isso, não. Valeu a experiência e você recomenda? Valeu demais, demais, demais. Eu, para quem não sabe, eu corri por muito tempo. Corro ainda, mas não no mesmo nível. E já fiz maratonas. Então, eu falei até para minha colega. Eu me senti chegando numa maratona. Foi a mesma sensação. Foi uma conquista deliciosa, uma experiência de vida incrível. De aprendizado, né? Por tudo que você vê, as outras pessoas, os desafios que nós enfrentamos e ultrapassamos. Enfim, se eu recomendo? Claro que eu recomendo. Não recomendo que faça no verão. Eu já escolheria outra estação. Mas, sim, quem puder fazer, faça. Se prepare fisicamente, psicologicamente. Mas, viva, sim, essa experiência que você vai aprender muito com ela. Tanto vendo as outras pessoas, os desafios que os outros estão, em outras situações, estão superando, como o seu próprio. Fora poder desfrutar de paisagens lindíssimas, lindíssimas. E de imaginar a história através do caminho, né? Quem passou por ali e tudo mais. E pra mim foi mais um grande desafio, tá? E eu pretendo, sim, fazer novamente. Outros caminhos, mas pretendo, sim. Tá bom? Se tiverem alguma pergunta a fazer, deixem nos comentários. Se quiserem até que eu faça uma live pra gente conversar melhor, ao vivo, né? Sobre tudo isso. Escrevam aqui nos comentários. Tá bom? E quem gostou, faz o quê? Dê um like e se inscreva no canal. E sigam-nos também no Instagram. Tá bom? É isso por hoje. Tchau, tchau.